Olá! Eu sou o Filipe Minas e vocês bem-vindos para mais um vídeo. Tomei um energético, agora tá rotando que é uma delícia. Hoje nós vamos descobrir onde estão artistas do nosso passado. Não muito do meu passado, porque aí são artistas de 1866. Não, do seu passado. Se bem que vocês têm 6 anos, vocês não têm passado, né? Vamos fingir que vocês não têm 6 anos hoje? E vamos ver onde foram parar alguns artistas. Como, por exemplo, a menina do iCarly. Ou a menina do LazyTown. Ou o menino de Star Wars. Onde estão esses artistas hoje? O que fazem? O que comem? Onde vivem? Tudo isso e muito mais em mais um Globo Repórter. Esse canal tá virando meio Globo Repórter, né? Eu já percebi que... Se inscreve no canal! Vambora, galera! Rumo aos 30 milhões de inscritos. Eu só vou conseguir chegar nos 30 milhões se você convencer todo mundo que tá ao seu redor a se inscrever. É só descer a tela e apertar INSCREVER, seu botão aqui embaixo. E o sininho também! E o like, que é muito importante o seu like, tá? Parem de esquecer de dar o like. Que o like é a forma que você mostra pra mim, que você gosta de mim. Você se inscreve, você dá o like! Se você não dá o like, como é que eu vou saber? Vamos lá! Quem não se lembra desse menino? Se você não se lembra... Meu Deus do céu, você precisa aumentar a sua cultura cinematográfica. Esse é o menino do filme O Sexto Sentido. Aquele menino que vira nessa cena, que tá com essa cara e ele vira pro cara e fala... Se você não entendeu... Cadê teu inglês? O Sexto Sentido é um filme extremamente assustador, principalmente pra uma criança, que eu vi quando eu era criança, fiquei traumatizado para o resto da vida. Eu nunca mais consegui ver um espírito e não ficar com medo depois desse filme. Aqui ó, mais uma cena dele, né? O nome do rapaz, eu não sei, eu vou ter que ler aqui. É Remy Joel Osment. É o nome desse menino, desse ator, que surpreendeu o mundo com seu talento, carisma e beleza. E o filme do Sexto Sentido foi em 1999. Todo mundo imaginava que ele ia virar um fenômeno de Hollywood, porque o molequinho era muito bom. Só que não foi bem isso que aconteceu, não. Apesar dele nunca ter se envolvido com droga, com álcool, nada do gênero. Tipo, nunca foi um cara polêmico dessas celebridades teen, que quando cresce fica tudo endemoniado, que eu não sei o que acontece. Parece que faz sucesso quando criança, vira satanás. Eu não entendo esse negócio, mano. Ele chegou a ser guitarrista, mas desistiu, acho que ele não tocava muito bem. Muita gente que começa na música e depois, às vezes, vira até youtuber, né? Uma pena. Ninguém liga dois a guitarrista? É mesmo? Maneiro, cara. Tem que aprender a tocar sanfona, cara. Ou o que que toca no funk? Batuque na parede. Pois bem, o Hayley chegou a jogar golfe profissionalmente. Olha aqui essa imagem. Só que ele sofreu uma lesão, que aparentemente foi uma lesão séria, e ele teve que abandonar a carreira de golfe. Eu não consigo imaginar uma lesão acabando carreira de golfe, porque o esporte, pelo menos você usa o corpo na vida. Deve ser no ombro, né? A única coisa que você faz. E ele teve até uma carreira de bastante sucesso dublando videogame. Não sei se vocês já jogaram um jogo chamado Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Ele dublou o protagonista desse jogo, os 10 jogos da franquia. Mas, mas, em termos de carreira, aqui... Aí, ó. Ele ainda tava bonitinho, né? E tal, jogava golfe e tudo mais. A lesão, pelo visto, impediu ele não só de jogar golfe. Impediu ele de fazer qualquer tipo de exercício. Porque, pouco tempo depois, ele apareceu assim. E ninguém entendeu. Todo mundo ficou... Você comeu o quê, querido? Sua casa? Seu sofá? Foi do nada! De repente, ele apareceu num novo papel... Gigantesco! E hoje, ele é um ator, porém, não muito badalado. Ele... As últimas participações de algum sucesso deles... Foram na série Arquivo X e Silicon Valley. Essa aqui, por sinal, uma foto mais recente de... Meu Deus do céu, gente. Compara com o menininho que ele era. Bota uma foto acima da outra aqui. Por quê? Por que o tempo passa? Pra algumas pessoas, faz tão bem. Pra outras... Agora, vamos falar de iCarly! A menina que protagonizou o iCarly, né? O nome dela é Miranda Cosgrove. Ela foi a protagonista da série durante... De 2007 a 2012. Então, 5, 6 anos aí, né? Protagonizando o seriado que o mundo inteiro assistiu. Aí, a fatia do iCarly. Eu já era velho quando a iCarly fez sucesso. Então, eu realmente não vi nada de iCarly. Nunca vi um único episódio. Né? Aqui, ó. Ela, na época aí, do auge. Todo mundo, né? Uh! Tá, iCarly. Ela chegou a fazer alguns outros papéis, né? Chegou a ir pro cinema. Mas nada muito relevante, assim. Muita gente explode. Faz muito sucesso em coisas infantis. E depois, desaparecem completamente. Na verdade, uma coisa mais ou menos relevante que ela fez. Ela dublou a Margot de Meu Malvado Favorito, né? A Margot. Essa Margot aqui. Em 2016, 2 anos atrás, ela decidiu abandonar por completo a carreira de atriz. Pra ir estudar cinema. Eu não consigo entender. Eu vou abandonar a carreira pra estudar cinema! Por que que não fez isso? Mas enfim. O sonho dela é ser roteirista. E ela garante que vai voltar a cantar. Ela cantava no musical, né? A iCarly tinha as musiquinhas e tal. Ela quer voltar a cantar. Mas hoje em dia, ela só realmente é ativa nas redes sociais. Ela tem o Instagram bastante atualizado. Isso é uma foto recente dela. Acho que foi a última foto que ela postou no Insta. É... Mas essa aqui também. Uma menina muito bonita. Ficou bastante bonita. E... Pretende voltar aí. E quem sabe um dia, ela volte cantando e alegrando os corações de toda a nação. Tô parecendo política. Tô vendo tanta campanha política agora, que eu já tô quase... iCarly. 2724. Por um Brasil muito melhor. Não sei porque que seria um Brasil melhor com ela. O que a gente vai ver agora são as irmãs Olsen. Talvez vocês não saibam quem seja. Porque vocês são muito jovens. Mas as irmãs Olsen, que são essas gêmeas aqui, elas fizeram muito su... Mas muito sucesso na década de... Meu Deus! Na década de 90, era difícil você ir ao cinema e ver um filme que não tivesse elas. Era tipo um... Um chamariz do filme. Venha ver esse filme. Não tem as irmãs Olsen. Porque ela tava em tudo, mano. Todas as comédias. Todas as comédias românticas. Todo filme de sucesso daquela época. Alguns filmes que elas protagonizaram. O Feitiço das Gêmeas. Como Arranjar uma Namorada para o Papai. Por cima, esse filme é maravilhoso. Férias ao Sol. No Pique de Nova York. Foram vários. Mas elas explodiram na série 3 é demais. Em que elas interpretavam o mesmo papel. E aí, gente. É o seguinte. Em 2004, elas meio que pararam ali. Em 2004, foi meio que a última coisa que elas fizeram. Na televisão, no cinema. Elas decidiram parar. E aí, veio uma sucessão de notícias bizarras. Envolvimento com droga. Anorexia. Transtornos psicológicos. Muita fofoca envolvendo as duas. De repente, elas envelheceram 87 anos. Do nada! As meninas fizeram sucesso com 4 anos. Olha essa foto. Elas ficaram crianças, ó. Crianças superfamosas. Aí, elas adolescentes. Ah, beleza. Bonitinhas. De repente... E em seguida... É o Benjamin Button ao contrário, mano. Como é que pode? Parece que elas hoje têm 64 anos. Muita gente diz que foi abuso de droga e álcool. E a Mary Kate... Que são as duas, né? A Ashley e a Mary Kate. A Mary Kate, que é essa aqui. Chegou a ser internada por anorexia. Ela fez tratamento pra conseguir se livrar da doença. Hoje, elas estão completamente fora da mídia. Elas não fazem mais filme, série, não cantam, não fazem nada. Elas são empresárias. Elas criaram uma marca de moda, né? De roupa, chamada The Row. Que elas são as donas e elas gerenciam. E elas também são diretoras numa empresa chamada Dual Star. Que produz séries de TV e até videogame produz. Que elas dirigem lá. Mas é bizarro realmente o que aconteceu com elas, mano. Ficaram muito esquisitas. Muito esquisitas. Agora, sabe o que é bizarro? Muito bizarro. Eu não sabia. Talvez vocês saibam. Talvez vocês caguem com o que eu vou falar. Existe uma terceira irmã Olsen. Que hoje é muito famosa. E eu não fazia ideia! Tu sabe, Ninguém Liga 2? Tu sabe, Ninguém Liga? Pois é. O nome dela é Elizabeth Olsen. Mais conhecida como... Feiticeira Escarlate dos Vingadores. Ela é irmã das gêmeas Olsen, mano. Eu não fazia a mínima ideia. Talvez você esteja cagando pra essa informação, mas eu fiquei estupefato. A próxima atriz que a gente vai ver aqui é a Abigail. Abigail, né? Na verdade. Mas aqui no Brasil tem gente que de fato se chama Abigail. Que é uma sacanagem botar esse nome no Brasil, né? É uma sacanagem. Abigail, você já nasceu com 170 anos. Enfim, a Abigail, ela surgiu em 2002. Num papel que encantou o mundo no filme Sinais. Ela era aquela menininha que pra evitar os alienígenas fez o chapeuzinho de papel alumínio. E a gente viu aqui vários casos de atrizes e atores, crianças, que desapareceram. Ou se envolveram com droga aí, tiveram problemas e tal. Ela é um exemplo de alguém que deu certo. Porque depois de fazer Sinais, ela fez Pequena Miss Sunshine. Que com certeza você já deve ter visto, ou pelo menos já ouviu falar. Ela tinha 10 anos de idade quando fez Pequena Miss Sunshine. E foi indicada ao Oscar. Com 10 anos de idade. Que que tu fez com 10 anos de idade? Que que tu fez agora? Que que tu fez com a tua vida até hoje? Com 10 anos de idade, a Abigail já tinha Oscar! Não, indicação. Não ganhou, mas tinha indicação! E tu? Deve ser um saco ser primo da Abigail, né? A tua prima já foi indicada ao Oscar. E você, que não consegue nem passar no Enem, vagabundo? Deve ser horrível ser primo da Abigail. Ela também é cantora, por sinal, mas ninguém liga muito. E ela fez um dos meus filmes favoritos da vida, galera. Esse é um dos meus filmes favoritos da vida, que se chama Zumbilândia. Eu amo esse filme. Vai sair o 2, inclusive, e ela tá confirmada. O tempo passou e fez bem pra ela. Fez bastante bem, hoje ela é muito bonita. E continua fazendo filmes, fazendo série. E vai tá confirmada já no Zumbilândia 2. Tem vários filmes aí, muita coisa ainda pra vir da Abigail! Beijo, Abigail! Sei que você tá assistindo. Em segundo lugar na nossa lista, nós temos o menininho que fez o Anakin Skywalker em Star Wars, né? Esse menininho aqui, talvez um dos menininhos mais lindos que já apareceram na história do cinema. Olha aqui, olha essa foto dele. Olha que coisa mais encantadora. Ele era lindo! Se você não assistiu Star Wars, é o Star Wars Episódio 1. Se você não viu, não... Não faço questão, não. É o seguinte, o filme foi muito criticado. Muito. Porque, sei lá, levaram três décadas pra eles fazerem finalmente o filme. E foi frustrante demais pros fãs. Demais. A galera meio que odiou. E odiaram muito ele. O menininho foi muito criticado. Falaram que o personagem ficou ruim, a atuação do menino ficou péssima. E a conclusão foi de que o garoto, esse menininho que vocês viram lindo, começou a ter sérios transtornos psicológicos. Ele começou a ser vítima de bullying pesado. Ele falou que ninguém conseguia vê-lo sem fazer piada, sem zoar, o zombar da cara dele. Ele falou que o mais normal era, tipo, andar na rua e todo mundo ficar fazendo... Que é o barulho do sabre de luz do Star Wars pra ele. E ele falou, minha vida ficou um inferno e eu passei a odiar a saga Star Wars. E eu passei a odiar o George Lucas. Ele passou a responsabilizar o George Lucas, que é o criador do Star Wars, por tudo que deu errado na vida dele. Galera, a conclusão foi de... Realmente assim, a vida dele desandou por completo. A gente ainda tem aqui uma foto da época em que ele... Ainda era meio que normal ali. Envelheceu mal demais também, meu Deus. Que moleque que era bonito pra ficar feio. Já dizia o Renan, do Choque de Cultura, né? Criança bonita cresce esquisita. Eu não sei por quê, mano. E aí, foi tudo por água abaixo em 2015. Aí, realmente, a vida dele foi por água abaixo. Ele já tava há anos sem atuar, tá? Ele nunca mais atuou, nunca mais fez nada. Em 2015, ele foi preso por dirigir embriagado, resistir à prisão... E ainda tá dirigindo sem carteira. Difícil tá mais errado que isso. E aí, enquanto ele estava preso, em 2016, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Que é uma condição psiquiátrica grave, né? Infelizmente. E ele foi movido da cadeia para uma instituição psiquiátrica. E não se tem mais notícias dele. Ele sumiu. Ninguém mais sabe onde ele tá. A última notícia que a gente encontrou sobre ele... Era justamente dizendo que ninguém sabe onde ele tá. Ele desapareceu. Ele deve estar, talvez, nessa clínica psiquiátrica até hoje. Isso aqui foi um pouco antes dele ser preso. E aqui, quando ele foi preso. Olha essa evolução dessa pessoa, gente. Menininho, depois. Menininho, depois. Depois, menininho, menininho, depois. Olha pra isso. E em primeiro lugar, nós temos ela, a protagonista de Lazy Town. Que fez muito sucesso no mundo inteiro. Seriado infantil, né? Que foi de 2004 até 2014, quando foi cancelado. A Juliana Rose Mauriello. Que era essa menininha aqui, né? Provavelmente você sabe quem é. E o mais curioso, que muita gente não sabe, é que ela foi substituída no meio, pra frente da série. Porque falaram que ela tava velha demais. Então, trocaram com ela no meio da série. Mas ela ficou eternizada com uma menininha do Lazy Town. E assim, muita gente acha que ela ficou drogada, louca, maluca, prostituta. Inventaram que ela tinha sido presa por prostituição e uso de droga. Gente, é tudo mentira. Chegaram a viralizar essa foto aqui, que vocês viram na thumbnail. Que era clickbait puro. Mas viralizaram, de fato, essa foto como sendo ela. Gente, pelo amor de Deus! Nem a irmã Olsen conseguiu envelhecer tanto, tão pouco tempo. Não dá! É falsa a foto. Ela nunca foi presa. Ela não teve envolvimento algum com drogas ou prostituição. Muito pelo contrário. Ela vive nos Estados Unidos hoje. Ela desistiu da carreira de atriz. Não quer mais ser atriz. E ela é terapeuta ocupacional hoje. Formada na Universidade de Colômbia. Que é uma das maiores faculdades do mundo. E olha aqui, ela super normal. Envelhecendo, aí já adulta. E ela hoje é uma psicóloga. Então tá aí, ó. Às vezes as pessoas viralizam as notícias falsas mentirosas que podem deixar a pessoa triste. E terminar como um menino anaquim. Então tome cuidado com as notícias que vocês passam pra frente, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever. Vai ver outro vídeo, vai fazer maratona Felipe Neto. Vambora, eu sei que você não tem nada pra fazer agora. Não tem nada. Então vai ver outro vídeo, tá bom? Beijo.